Fala galera, beleza? Eduardo Braza aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. O vídeo de hoje está muito especial, pois eu vou dar a minha opinião e vou falar para vocês quais foram as melhores luvas lançadas no ano de 2019. A melhor luva de cada marca que eu vou mostrar eu trouxe aqui para vocês e eu espero que esse vídeo seja bastante útil a cada um de vocês. Beleza? E se você gostar do vídeo já deixa aquela curtida para ajudar o nosso canal, se você não é inscrito já se inscreve no canal. Tá bom pessoal? E eu vou começar aqui a minha análise, lembrando que é a minha opinião, tá? De acordo com os meus gostos e eu vou mostrar para vocês então essas luvas. Todas elas são top de linha das marcas e eu tenho certeza que tem muita, muita qualidade mesmo cada um dos modelos que eu vou mostrar para vocês. Fechou? Eu não vou colocar nenhuma ordem de qual é melhor, qual é pior, qual é a melhor de todas, qual é a menos melhor. Mas eu vou mostrar aqui de forma aleatória e falar um pouquinho para vocês porque cada uma dessas luvas é sensacional. Beleza galera? Vamos começar então aqui com uma marca que eu gosto muito que é a Adidas. E a luva da Adidas que eu trouxe hoje aqui ó, é uma luva que foi muito perdida no canal e aqui está, é a Adidas Predator Pro híbride, versão híbride. Eu já mostrei algumas Adidas Predator Pro no meu canal, mas eu ainda não havia mostrado a versão com o corte híbrido. Tá? Vamos mostrar para vocês aqui a diferença desse corte, olha só. Por que um corte híbrido? Porque ela tem, ela mistura um flat aqui no meio, ela tem o whole finger na ponta dos dedos e a costura dela é para trás, é como se fosse um corte negativo nas pontas dos dedos. Então ela mistura praticamente três cortes em uma única luva. E esse tipo de corte aumenta demais a sensação com a bola. Eu prefiro muito mais esse corte do que a luva tradicional em corte negativo. Tá? Eu acho que aumenta demais o contato com a bola. E esse modelo especificamente que eu estou mostrando é com a Palma URG 1.0. Ou seja, é uma luva promo, a mesma usada pelos goleiros profissionais. Então essa luva aqui ela tem um grip absurdo, sensacional, é um dos melhores do mundo se não for o melhor. Tá bom gente? Mas em comparação com outros látex, ele é um látex extremamente sensível. Precisa ter muito cuidado pessoal para usar esse látex porque ele vai desgastar. Para vocês terem ideia, apenas da gente tirar o plástico, já acaba acontecendo algumas ranhuras assim na palma da luva. Aqui no vídeo não vai dar para ver porque são pequenas. Mas é uma luva que exige muito cuidado, tá bom? Um goleiro que tenha boa técnica, que vai jogar principalmente um gramado natural. Pois se você jogar com essa luva no sintético, vai detonar bem rápido, tá bom gente? Mas o meu amigo Francisco que me vendeu essa luva, ele tem algumas, ele já usou diversas dessa palma 1.0. Ele diz que mesmo com o tempo, com vários jogos, mesmo você detonando a palma, ela não perde o grip. O grip continua igual. Até quando sumiu o látex, quando acabar o látex, chegar no tecido, ela perde o grip. Enquanto tiver látex aqui, a luva é sensacional. Então, beleza. Vamos testar, vamos usar, depois eu mostro para vocês o resultado. Tá bom? Mas eu gostei demais, gente. Uma luva que se ajusta incrivelmente na mão. Ela tem a cinta e tem a opção de jogar sem a cinta. O que eu não gosto, eu prefiro muito mais com a cinta. Beleza, galera? Então aqui, para o nosso ranking, entra aqui a Adidas Predator Pro, versão híbride. Muito bem, agora eu vou trazer uma luva de uma marca que eu gosto muito, a famosa marca mexicana, Rinat. E a Rinat que eu vou mostrar para vocês hoje é a Egotico Quantum Pro. Essa luva tem uma construção sensacional, gente. Uma palma de um cuidado, de um capricho incrível. Dá uma olhada na posição da luva. Parece que ela quer já segurar a bola. Ela vem naquela posição de garra, já pronta para segurar a bola. Ela tem esse corte híbrido, né? Whole finger com o negativo no meio. Tem a sua palma estendida, o látex Omega Grip da Rinat, que é o top de linha. Um látex incrível, muito, muito bom mesmo. É uma construção magnífica, gente. Muito bem feita, com borrachas aqui nos dedos. Esse número holográfico aqui também ficou muito bonito na linha 2019. E é uma luva que tem um ajuste também sensacional. Uma luva robusta, para quem gosta de luva robusta. Apesar dela não ter proteções de dedo, é uma luva que passa bastante segurança. Ela tem um armado muito legal. Olha só como ela fica bonita na mão. Por isso que a Rinat Egotico Quantum Pro também está na minha lista das melhores luvas de 2019. Vamos mostrar agora uma luva diferente. Uma luva que me surpreendeu demais. Eu não esperava tanto, mas depois que eu usei, imediatamente ela veio para o meu top 5, top 6 de luvas. Imediatamente. Aqui está a Puma Future 2.1. Toda a linha Puma Future Profissional, que termina com 1, 2.1, 19.1, elas utilizam o látex Elite Grip. E esse látex, eu quero falar para vocês, é sensacional. O grip dele é incrível. Tanto no seco, quanto no molhado. A única desvantagem desse látex é que ele também é um látex bastante sensível. Não tão sensível como o da Adidas, que eu mostrei para vocês, mas é um látex sensível. Tá bom? E essa luva aqui, ela é bem diferente, pessoal. Uma luva inovadora. Vocês sabem que eu gosto de luvas diferentes. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela. Olha só, ela tem a Shock Zone aqui, ó. Toda em borracha, né? Inserções aqui de silicone. Ela tem a... Ela não tem cinta, né? Mais uma luva futurística, que não usa cinta. Ela usa um zíper aqui, ó. E esse zíper, embora eu não acreditasse, ele fecha perfeitamente, pessoal. Ele faz a função da cinta sem problema algum. É uma luva que eu não senti falta da cinta. Ele se ajusta aqui, ó, de uma forma muito precisa. E fica muito, muito bom, gente. Esse corte da Puma também híbrido, também eu gosto demais. E a construção dela é fenomenal. Em breve eu vou estar fazendo a análise completa dela no canal. Fica ligado. Mas só de usar ela duas vezes, ela já entrou no meu top 6. Então, pessoal, por isso que a Puma Future 2.1 também é uma das minhas luvas favoritas. Vamos mostrar, então, agora uma marca alemã. E uma das luvas mais bonitas da minha coleção. Que é a U-Sport Radar Control Super Grip. Gente, essa luva aqui também é sensacional, pessoal. Quem comprar uma luva dessa se apaixona. Porque a construção, primeiramente, muito bem feita. Acabamentos preciosos. E um látex também excelente, pessoal. Tanto no seco quanto no molhado. O grip disso aqui, ó, é incrível. O Super Grip, top de linha da U-Sport. Também é uma luva que tem uma durabilidade razoável. Não é das melhores e também não está entre as piores. Mas o látex é um pouco sensível também. Então, você deve tomar cuidado. Tá bom, gente? Olha só o ajuste dessa luva. Muito bom. Olha o grip. Já usei algumas vezes também. Pude constatar que passa muita, muita segurança, pessoal. Grip, conforto. Sensacional. Então, gente. Por isso que a U-Sport Radar Control também é uma das minhas luvas favoritas de 2019. Vamos, então, agora falar de Nike. E a Nike que eu trago aqui, que eu considero a melhor Nike de 2019, é a Nike SGT Premier. Olha só. Palma SGT, gente. Que tem aquelas ranhuras, a laser. Olha só. E o corte flat, tá? Essa é a minha Nike favorita. Por que que ela é a minha Nike favorita? Primeiro, porque eu gosto muito do corte. Esse corte com o flat, com os dedos expandidos, aumenta a área de contato com a bola e fica muito fácil de você fazer os punhos. Segundo, o grip dela é sensacional. Você pode encharcar essa luva de água, que ela não perde o grip. E também por questões do amortecimento. Ela tem 5 milímetros de palma. Todas as outras que eu mostrei tem 4 milímetros. Essa daqui tem 5. Então, ela tem 5 de palma. Ela tem mais um dorso também mais espesso, com 3 milímetros. Então, é uma luva completa pra mim. Vou se calçar aqui pra vocês verem. Usa aqui o látex ACC, o látex top da Nike. Sem contar que ficou muito bonita essa cor. Eu gostei bastante. Passa muito, muita segurança. Hoje tá chovendo aqui em São Paulo. Eu vou jogar hoje à noite, provavelmente eu vou jogar com ela. Me passa muita, muita segurança, pessoal. Conforto incrível. E também durabilidade. Essa luva aqui é uma das mais duráveis. Das top de linha que você pode ter. Essa, não tenha dúvidas, que é a top de linha mais durável que você vai ter. Esse látex aqui. Dura demais. Excelente durabilidade e grip. Então, por isso que essa luva aqui também está entre as minhas melhores luvas de 2019. Vamos mostrar pra vocês agora aqui. A última luva, né? Das que eu mais gosto. Das que eu mais gostei em 2019. É a Reusche Fit Control Supreme G3 Fusion. Olha só. Todo mundo sabe que essa aqui é a minha luva favorita. Tá? Mas por isso mesmo que ela está aqui nesse vídeo. Porque essa aqui é a linha 2019. Ficou muito bonita. Não muda praticamente nada em relação ao modelo 2018. A diferença é que agora ela tem síbicole interno na ponta dos dedos. Mas esse corte junto com esse látex e com essa construção torna uma luva incrível. Praticamente perfeita. Tá bom? Então é uma luva bastante cara. Por isso que ela não é perfeita. Se ela fosse mais barata talvez seria um negócio muito melhor. Mas é uma luva bastante cara. Mas não podia deixar de estar aqui no meu top. Tá? No meu top 6 de luvas. Por isso que eu trouxe aqui essa Reusche. Essa aqui é a minha Reusche favorita de 2019. Eu vou mostrar uma outra Reusche pra vocês. Não é das minhas favoritas. Pois não é o tipo de luva que eu gosto. Tá? Mas é uma inovação que eu gostei muito da Reusche em 2019. Valeu muito a pena mostrar aqui pra vocês. Que é a Speed Bump. O modelo Speed Bump. Como é uma luva muito leve. Ela não tem proteção alguma. Ela é praticamente só tecido. Então ela não entra no meu top 6. Porém pra quem gosta de uma luva leve. Essa aqui é sensacional. Muito, muito indicada. Pois essa palma que a Reusche lançou em 2019. A Speed Bump. Ela tem muito grip. E tem muito boa durabilidade também. Então eu acho que vale muito a pena. Se você gosta de uma luva leve. Se você não se incomoda com a questão da proteção nos dedos. Enfim. Se você não tem esse medo de se machucar como eu tenho. Você compra essa luva aqui que você tá muito bem servido. Vai gostar demais. Deixa eu aproveitar e mostrar as duas pra vocês juntas. Vou colocar aqui a minha favorita. Sofrime. Olha só que diferença pessoal. Uma luva slim. Uma luva leve. Pra uma luva robusta. Olha só. Dá pra ver a diferença. O tamanho do contato com a bola. Por isso que eu prefiro essa luva. Ela pega muito mais a bola do que essa daqui. Sem contar na questão de proteção. Essa tem só tecido. Essa aqui já tem bastante látex no dorso. Então olha. Aqui está. Aqui estão duas luvas da Royce excelente. Que a Royce lançou em 2019. E com certeza vale a pena. Se você comprar você vai ficar muito, muito satisfeito. É isso aí pessoal. Essas foram as melhores luvas de 2019. Na minha opinião. E eu queria ouvir também a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Qual luva que está faltando. Qual das luvas que vocês gostam. E que eu não mostrei. Coloque aqui no vídeo. E também responde. Se tem alguma dessas aqui. Que vocês não gostam. Que vocês não comprariam. Comenta aí também. Que vai ser um prazer. É... Conversar com vocês. Tá bom gente. E não esquece de curtir o vídeo. Pois é muito importante para o nosso canal. Não esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito. E também não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no Gol. É o meu Instagram. E lá eu posto todas as novidades. No meio das luvas aqui que eu recebo. Tá bom pessoal. Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau.